Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação. Neymar é o novo jogador do Flamengo. Lembrando sempre, pontuando, que é por empréstimo, tá bom, nação? É isso mesmo, mais cedo eu trouxe dois vídeos, um falando que o Neymar confirmou, outro falando que o presidente do Flamengo confirmou. Ou seja, ambas as partes confirmaram o acordo e a informação que chega agora é que o Neymar é esperado essa semana, tá bom, pra poder aí finalizar o negócio, pra poder assinar o contrato e investir aí o manto rubro negro, tá bom, nação? Ou seja, o Neymar está acertadíssimo com o Flamengo, mais uma vez repito, por empréstimo, tá bom? E o empréstimo durará um ano, tá bom? Ou seja, até a metade de 2023. O Neymar foi peça fundamental nesse acordo, ele que voltou mais cedo de suas férias e fechou o acordo lá com o Paris Saint-Germain, negociou diretamente com o presidente do clube, do clube francês, o Nasser, tá? E conseguiu a liberação, beleza, nação? Resumindo pra vocês, essa é a notícia, tá bom? O Neymar, como eu disse, é esperado agora essa semana pra poder finalizar o acordo, pra poder assinar o seu contrato e poder ser anunciado, tá bom, nação? E lembrando que o Neymar abdicou de muita grana, tá bom? Durante esse período de empréstimo, ele vai deixar de ganhar muito dinheiro, até porque o salário lá no Paris Saint-Germain é exorbitante e o único jeito do Paris Saint-Germain ter aceitado liberar o Neymar foi que durante esse um ano o Paris Saint-Germain não pagasse nada para o Neymar. Não ia pagar nenhum centavo do salário do Neymar. O Neymar disse ok, já tinha ali um salário mais ou menos acertado com o Flamengo, entre um milhão e meio e dois milhões de reais por mês, que é o máximo que o Flamengo paga, dois milhões de reais por mês, e então o acordo foi selado, beleza? Então o Neymar vai abdicar de ganhar muita, muita grana durante esse um ano, justo só para poder vir para o Brasil, poder atuar com a equipe do Flamengo e poder chegar ali voando na Copa do Mundo deste ano, tá? Copa do Mundo que acontece agora no final do ano, beleza, nação? Então, resumindo, é isso, o acordo está fechado, o Neymar agora é esperado essa semana para poder finalizar o negócio, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e até a próxima notícia!